Olá! Hoje é dia de praia. Ainda não tá tão quente, mas as crianças já estão do biquíni, ó. Biquíni. A outra tá lá adiante, deitada, disse que ia fazer um piquenique sozinha. Ó, a praia tá cheinha, ó. Tem gente que vai na água, ó. Mas a água tá gelada, né, Ju? A água tá gelada. A gente foi aproveitar esse dia de sol. Eu queria ter trazido um chimarrão, acabei não trazendo. Dá vontade de fazer xixi. E daí depois não tem banheiro, mas eu descobri o que. Aonde, aonde, aonde? Em algum lugar aqui, atrás, é banheiro. E eu não sabia. Mas é bom saber, né? Porque a gente traz os paninhos de álcool em gel pra limpar. Pra poder usar o banheiro quando a gente vem na praia. Mas é... Hoje eu nem trouxe. Tô louca pra voltar pra casa, tô tomando esse chimarrão. Mas as crianças tão muito, ó, tão brincando aqui. A gente já tá com o nosso acampamento aqui. E aí a Yasmin tá lá sozinha, lá, ó. Essa semana foi muito pesada de trabalho. Foi bom. É bom a gente ter esses horários de descanso. E eu ainda tenho que fazer algumas coisas de trabalho no final de semana. Amanhã parece que vai chover. Hoje tá, ó, o céu azulzinho. Tem umas nuvens. Mas tem aonde lá? Claro que tá as nuvens. Mas pra cá não tem. E daí eu vou aproveitar pra fazer amanhã que vai chover. E... A Julia quer mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Ó, a Julia fez buraco. Agora há pouco ela enterrou a irmã. Botou ela no buraco e enterrou. É muito bom morar na praia, gente. Tá adorando esses cinco minutos aqui. Ah, veio aqui, ó. O que que tu tava fazendo lá? Eu tava fazendo um picnic ali. Tava fazendo um picnic. Ah, e a gente tem que fazer nosso almoço, né? Aí eu tava pensando, nossa, como é bom morar na praia. A gente vem aqui. Cinco minutinhos já tá aqui. Quer ir pra casa, vai pra casa. Quer voltar pra praia. Dá pra voltar pra praia. É uma delícia. E aqui atrás tá o estacionamento. Aí na prefeitura, agora quando for mais perto do verão, eles vão dar umas etiquetas que tu cola no carro pra dizer que tu é da... Tu é da cidade. Por conta do Covid, eles só deixam gente da cidade ver pra cá. E as pessoas vêm pra praia, assim. A gente usa máscara, mas assim, na... A gente que é separado das pessoas, ó. Aí não precisa ficar usando o tempo todo. Mas se a gente vai caminhar, cruzar com as pessoas, a gente usa máscara. Mas tá uma delícia. Pra quem fica no inverno, aqueles invernos bem frios. Aí chega um dia, assim, mais ou menos, de calor. Já dá vontade de vir pra praia. Pra curtir. E as crianças curtem um monte, né? Dentro na areia. Então, cara, só pra mostrar um pouquinho do que a gente tava fazendo aqui hoje. Deixa eu mostrar a irmã. A Yasmin tá aqui, a minha irmã, agora. Então tá, um beijo. Não, 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 não.